Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Cantinho da Nené. Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui o meu canqueiro de alface. Vou fazer uma pequena corrida aqui pra levar pra casa, gente. Então, vou tirar os meus pezinhos aqui, ó, como ele ficou lindo. Estou deixando esses daqui, ó, eles crescerem pra começar a botar a semente, pra mim tirar a semente dele pra não fazer novos plantinhos. Então, vou colher alguns aqui, meus amores, pra não levar pra casa. Vou colher uma cebolinha ali também e vou mostrar pra vocês como é que eu planto. Tem duas formas de plantar a cebolinha. Então, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Olha só, já. Aí vou levando os alfacezinho pra casa, gente, pra gente fazer aquela salada. Já colhi aqui uns coentinhos aqui, meus amores, pra levar pra casa também. Tô colocando aqui, ó, o coentro. Que é só lá pra casa mesmo. Eu e a gente tava fazendo uma experiência, sabe, pra gente vender, mas... Houve um probleminha aí, a gente não tá com pronto tempo pra ir vender. Então, a gente tá doando, sabe? Doando os alface pra vizinho, pra colega. Entendeu? Pra não instruir, né? Porque com tanto trabalho. Mas, o bom é que a gente pode dar, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. A cebolinha aqui. Eu vou arrancar, gente, ó. E vou mostrar pra vocês como eu planto ela ali. Duas maneiras de eu... De você plantar cebolinha na sua casa. E vou dizer pra vocês, ó. Como é que a gente tem... Como é que a gente... Como é que a cebolinha fica um pezinho assim, gente, tá? A cebolinha não fica caindo. Entendeu? Então, eu vou dizer pra vocês. Olha só. Que tamanho de cebola, gente. Isso aqui é um orgulho muito grande que eu tenho. Gosto muito de plantar. Eu gosto muito de bolir com a terra. Isso aqui é o maior orgulho de uma pessoa que trabalha com a terra. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu planto. Como é que eu cuido delas. Tá bom, gente? E vou mostrar pra vocês também a planta que eu ganhei. E o vasinho que eu ganhei também, gente. O primeiro jeito de você plantar a cebolinha, Desse jeito aqui, gente. Eu corto ela aqui. Essa é uma das formas que eu planto aqui a minha cebolinha. Também, se você não quiser plantar dessa forma, Você pode comprar aquela semente. Mas essa daqui é mais rápida. Tanto essa, como essa outra que eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu levo pra casa. Tá conseguindo ir. Deixa eu deixar aqui. Pronto. Essa aqui, gente, ó. Foi desse mesmo jeito aqui, ó. Olha como ela já tá. Ela já tá saindo as folhinhas, tá vendo? Tá saindo na mesma grossura. Aí eu pego aqui, ó. Deixa eu diminuir só um pouquinho da raiz. Pronto. Aí aqui, ó. Aqui eu faço as folhinhas. Um palmo, gente. De distância, uma da outra. E assim você tem cebola o ano todo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui A outra forma que eu planto também. Ó, aqui, gente, ó. Olha só. Eu compro essas cebolinhas na feira. As pequenininhas. Aí eu coloco na terra E elas começam, ó, a enraizar. Essa é outra forma de você De você ter cebolinha na sua horta. Olha só. Já plantei aqui um monte aqui, já. Um monte de cebolinha já plantei. Não enterra ela muito profunda, gente. Se a terra cobrir ela, descobre pra ela não estragar. Porque às vezes a gente pode estragar, sabe? Então, é só um pouquinho assim, ó. Ó. Pra você manter a sua cebolinha sempre em pézinha, Você agoe ela, gente. A cebolinha gosta de água, mas não gosta de encharcamento. Se você plantar ela num vaso, você tem que deixar o vaso bem drenado. Mas se for assim no chão, ó, ela gosta de água. Porque se a terra tiver molhadinha, as folhinhas dela começam a ficar tudo em pézinha. Tá bom, gente? Então, agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o vaso que eu ganhei e a planta que eu ganhei. O vaso que eu ganhei. Eu ganhei esse vaso aqui de presente da minha filha, que ela me deu. Porque a sogra dela fabrica vaso. Então, ela trouxe esse vaso pra mim de presente. Eu não tenho... Eu não sei qual planta eu vou colocar nela. Vou esperar o dia de chegar. Eu decidi qual planta eu colocar nela. Então, eu vou esperar chegar o dia. E vou mostrar pra vocês também a planta que eu ganhei, gente. Duas plantas que eu venho procurando há tanto tempo e não encontrava. Uma eu achei de uma flora, mas a mulher queria vender tão caro que eu desisti. Aí a minha irmã ganhou uns pés, gente. Ela pegou e me deu. Nossa, gente, olha aqui como é lindo. Olha só, gente. Olha o tamanho dessa folha. Eu tô encantada por essas folhas. Olha só. Eu já plantei ela, gente. Porque já faz uns dias que eu ganhei ela. Então, pra ela não passar muito tempo sem estar no cantinho dela. Aí eu decidi plantar. Olha o tamanho do vaso que eu coloquei ela, meu amor. Esse vaso aqui também. Foi a sogra da minha filha que fez. Ela trabalha muito bem, gente. Olha. Coloquei essas duas plantinhas aqui dentro. Duas espécies. Olha que coisa mais linda. Vou mostrar outra aqui. Outra planta aqui. Que eu deixei ela aqui até pra plantar junto com vocês. Aqui, ó. Gente, isso aqui, ó. Essa chambá. Procurei muito essa planta. E não encontrei ela. Aí agora eu ganhei ela também. Então, vou... Já coloquei uma terrinha dela aqui, aqui. Aqui dentro. E vou completar ela, meus amores. Essa aqui é o substrato que eu faço só pra minhas plantas, gente. Eu mesmo faço aqui pra minhas plantas de vaso. Só é pegar aqui, já tá preparadinha. Já tá com tudo preparado. Só é pegar aqui, plantei. E pronto. Porque pra gente tá... Toda vez que for plantar, preparar. Aí dá um pouco mais de trabalho, né? Então, meus amores. Chachambá. Quando começa assim, cheio aqui, gente. É tanta florzinha roxa. Que é uma coisa linda. O chachambá, ela serve muito pra bronquita, pra asma. Tá bom, gente? Então, meus amores. O vídeo foi isso. Tomara que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E beijos e abraços pra todos vocês, meus amores.